No programa você vai se deliciar com a gastronomia. A gastronomia do programa resumo do dia de hoje é inédito. O cenário é o Pantanal matogrossense. Ao som de viola, as margens do rio, a sombra de uma árvore centenária. O programa resumo do dia já apresentou e mostrou aqui para os nossos telespectadores o pacu assado na folha de bananeira. Hoje, um prato tipicamente aqui da região pantaneira. O pacu assado com recheio de pirão. Como é que é feito o pacu? O primeiro passo, o pacu tem que estar limpo. Os cortes são feitos aqui para retirar a espinha que tem no lombo do pacu. Eu tiro a espinha para facilitar a degustação. Que tempero você usa? Bom, o tempero que eu uso é o tempero tradicional. Levo sal, a cebola. A cebola eu uso ralada. A cebola ralada é porque o peixe vai assado. Então, para não ter aqueles pedaços da cebola, eu prefiro ralar para o tempero ficar bem homogêneo. Alho, alho açocado. A pimenta de cheiro eu uso também só um pouquinho amassado para dar gosto, um pouquinho de gosto no peixe. Para fazer o pirão, a gente usa o próprio caldo do peixe. Só que quando a gente não tem o próprio caldo do peixe, a gente improvisa. Faz o pirão com todos os temperos. O tomate, coentro, cebolinha, salsinha. Bom, com o peixe temperado é hora do recheio. Pois é. Então agora nós vamos rechear. Domingas, após o recheio? Após o recheio, vamos salpicar um pouco da farinha de rosca, né? Pode ser ou a farinha já própria temperada. Com o peixe pronto, temperado, recheado, é hora de ir para o forno? Sim, agora já está pronto para ir ao forno. E em torno de uns 30, 45 minutos, o tempo máximo para assar. Para assar o pacu com recheio de pirão, os guias aqui da pousada Rio Claro, que também são cantores, aproveitam para deixar o recado. E aquela mensagem puramente pantaneira. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabiam da nossa amizade, porque nós dois eramos unidos. Depois da música, o tempo suficiente para assar o pacu. Está prontinho, é hora de servir, Domingas. Sim, está prontinho, e é acompanhado com arroz branco e farofa de banana. Muito obrigado, parabéns, está bonito o prato, além de ser muito gostoso. Muito obrigado, em nome da pousada Rio Claro, também nós agradecemos e sinta-se à vontade. E saber que o Chico primeiro era meu Egito e meu irmão. O Chico primeiro era meu payroll. Que filhorsê no jornal. Muito obrigado, Italian. Obrigado.